.0 com porta-malas grande andava assim e subia a ladeira assim. A partir de agora anda assim. Novo Siena 1.0 6 marchas, mais força em todas as marchas, maior economia na cesta. Fiat Siena 6 marchas, uma marcha a mais, uma força a mais. Pintou verde amarelo no extra. É a maior promoção do Brasil. São mil ofertas na loja toda. Com até 50% de desconto. Procure as etiquetas. E aproveite. E neste domingo tem o sacolão mais completo da cidade, só 36 centavos o quilo. Melão nacional só 69 centavos o quilo. E tem mais, presunto cozido sadia só 4,95 quilo. E o extra aceita todos os cartões de crédito. O zero de júri, o do seu. Mais barato, mais barato, mais barato, extra! Quando você começa a ler Época, não consegue mais parar. Porque Época informa mais e melhor do que qualquer outra revista semanal do país. Época, a volta do prazer. Mais moderna, mais completa, mais objetiva. Meu primeiro amor. Ela descobriu numa grande amizade. Irmãos de sangue pra sempre. O caminho mais curto para o amor. Um, dois, dois e meio, três. Macaulay Culkin, meu primeiro amor. Com Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Neste sábado, depois de Torre de Babel, em Superzine. Quatrocentos e sessenta e sete feridos espalhados em dez hospitais. A maioria das vítimas do desabamento em Osasco teve traumatismos e fraturas. Entre as pessoas que passaram o dia procurando parentes, dor e incerteza. Olhos atentos e assustados. As mãos ajudam, tateando as listas dos atendidos nos hospitais. Eu tava buscando a presença do Espírito Santo, depois eu não vi mais nada. Nas conversas, fragmentos de histórias ainda sem fim. Ela só achou a aliança e a roupa. Encontrar uma pessoa entre quase quinhentas em dez hospitais diferentes aqui de Osasco e de São Paulo é difícil. E desesperador quando as horas passam sem resultado. Sérgio quer saber do irmão. Ele não apareceu em casa ainda. A gente não recebeu notícia nenhuma dele ainda. Ficou um aperto. Ana Paula procura a mãe e o padrasto, que chama de pai. Eu não tamo aqui onde tamo. Só queria meus pais. Só eles que eu quero. Uma informação distante, uma promessa de notícia. Já já vai sair a lista atualizada, de dez minutos. Tudo chama a atenção de quem está em alerta total. Eu não localizei ainda. Eu não sei qual hospital que eles estão. Estou 16 anos também procurando, a gente não encontra. Kátia não podia saber que a busca nos hospitais era mesmo inútil. A sobrinha dela, de 15 anos, foi a última vítima encontrada pelos bombeiros no começo da tarde. 55 pessoas continuam internadas em seis hospitais. 42 aqui em Osasco, 13 no Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa é a informação oficial da Prefeitura de Osasco. Cinco casos são considerados mais graves. São pacientes de UTI. Um dos mais preocupantes é o da menina Jaqueline dos Santos, de 10 anos de idade. Ela chegou ainda de madrugada com traumatismos no tórax e no abdômen. Mesmo com a ajuda de funcionários do hospital, ainda não foi possível encontrar nenhum parente acompanhando a menina. Bonner. Um bairro de Osasco marcado por duas tragédias. Poucos metros separam o prédio destruído esta madrugada do shopping, onde há dois anos, 42 pessoas morreram numa explosão. O prédio onde aconteceu o desabamento fica a 100 metros do Osasco Plaza. Em junho de 96, um vazamento de gás provocou a explosão na praça de alimentação do shopping. 42 pessoas morreram. 472 ficaram feridas. Até hoje, os sete indiciados pela explosão não foram julgados. Nenhuma indenização foi paga. Muita dor no Instituto Médico Legal de Osasco. Durante todo o dia, familiares das vítimas da tragédia na Igreja Universal foram fazer o reconhecimento dos corpos. Expectativa de quem chega, lágrimas de quem sai. Foi um dia inteiro de sofrimento no Instituto Médico Legal de Osasco, onde amigos e parentes das vítimas vieram reconhecer os corpos. Ai, minha sobrinha! Eu dei, minha sobrinha! Esta senhora não se conforma. O neto de 14 anos está na lista de mortos. Estava indo para uma igreja, que ele vai, que ele gosta, estava aí, frequentava, eu deixei ir. A comerciante Margarete Simoni reconheceu o corpo do ex-marido, Raul Rosales, de 30 anos. Ele é pai dos dois filhos dela. O pequeno disse que não foi o pai dele que morreu. Que é mentira minha, ele fala. Esta família veio confirmar a pior notícia. Silvandira de Oliveira estava mesmo debaixo dos escombros. Ela trabalhava nos cultos organizando os participantes. O marido conta que pressentiu a morte dela. Eu virava de um travesseiro para o outro, virava para um lado, virava o travesseiro dela de um lado, passava a mão. E eu fiquei virando, sem conseguir dormir. Em instantes, um relatório aponta a falha humana no desastre ecológico na Lagoa dos Patos. Ladrões usam explosivos para assaltar um carro forte no Rio. A Ana Paula Arosa é linda, mas tem alguma coisa que pode melhorar. Viu? Ford Kaimed, motor 1.0 e para-choques da cor do carro. Direção hidráulica de sério. Rodas de Liga Leve AirPag Sistema Pets Antifurto Novo Ford Kaimed 1.0 Novo como o Ford Ka, só que ainda mais bonito. O aniversário dela é amanhã. Mas cadê as instruções? Eu vi agora mesmo. A gente monta essa bicicleta depois. Ela vai ganhar outros presentes. Ah, eu tenho que achar. Ela vai fazer um drama. Olha na caixa. Já olhei. Tá aqui. Achei. Por que eu não estudei para ser médico, hein? Ok. Centro cirúrgico. Tô indo. Eu queria ser um ator de novela. Ah, eu queria ser político. Não, não. Político não. Contra o desgaste da vida moderna, tome taf, manhã. Basta um por dia. Às vezes dá vontade de ser jogador de futebol, viu? Pintou verde e amarelo no Extra. É a maior promoção do Brasil. São mil ofertas na loja toda. Com até 50% de desconto. Procure as etiquetas. E aproveite. E neste domingo tem o sacolão mais completo da cidade, só 36 centavos o quilo. Melão Nacional, só 69 centavos o quilo. E tem mais. Presunto cozido sadia, só 4,95 o quilo. E o Extra aceita todos os cartões de crédito. Com zero de júri. Use o seu. Mais barato, mais barato, mais barato. Extra. Assaltantes usam explosivos para tentar abrir um carro forte no Rio. A quadrilha parou o trânsito na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade. Um comerciante foi morto pelos bandidos. Trânsito lento na Avenida Brasil. Seis assaltantes chegam em três motos e param o carro forte. De repente, uma explosão provoca dois buracos de 20 centímetros cada na traseira do carro blindado. Eles utilizaram, provavelmente, dinamite para fazer aquele rombo. Eles tiraram da mochila o artefato, colocaram no carro forte quando houve a explosão. O barulho chamou a atenção de uma equipe da polícia que estava perto do local. Houve tiroteio. Os assaltantes não conseguiram pegar o dinheiro e abandonaram na Avenida duas motos, um fuzil e munição. Um assaltante foi preso. Os outros cinco conseguiram escapar a pé no meio do engarrafamento. Eles ainda tentaram levar um carro. Atiraram na cabeça do motorista, que morreu na hora. O comerciante Davi Ferreira Rodrigues, de 42 anos, tentava fugir do tiroteio quando foi abordado pelos assaltantes. Eles falavam, vamos matar logo esse pessoal aqui, porque precisamos desse carro. Eles foram logo atirando. No velório, a dor dos dois filhos e da mulher dele, que estava no carro. Irresponsabilidade, descaso com o meio ambiente. Resultado, a contaminação de um canal por ácido sulfúrico, pondo em risco a maior lagoa do país no Rio Grande do Sul. Um crime ecológico que poderia ser evitado, não fosse um erro humano somado à falta de informação. Em cinco dias, o navio Bahamas já despejou 4 mil das 12 mil toneladas de ácido dentro do canal do Porto. Uma área de 4 quilômetros em torno do navio está contaminada. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o que aconteceu. E já sabe que a causa do acidente foi uma falha humana dentro do navio. Neste relatório, o capitão diz que o bombeiro fechou uma válvula do tanque, o que aumentou a pressão e provocou uma rachadura no casco. O produto, em contato com a água, iniciou uma reação química. Os porões do cargueiro se encheram de gás. O problema só foi comunicado à capitania dos portos seis dias depois. Se ele tivesse comunicado quando o navio ainda estava em condições de flutuação, esse navio podia ter sido retirado rapidamente daqui. A justiça determinou a prisão do capitão e do ajudante imediato até a conclusão das investigações. Mas eles devem ficar no navio enquanto durar a retirada do ácido. Um domingo de sol na maior parte do Brasil, mas no sudeste o dia será de chuva. A frente fria que passou pelo sul chegou a São Paulo e avança devagar para o Rio de Janeiro. Chove o dia todo na faixa escura e vai do Rio Grande do Sul ao sul de Minas Gerais. Nas outras regiões, domingo ensolarado, com chuva rápida apenas no extremo norte e litoral do nordeste. Mínima de 12 graus em Porto Alegre e máxima de 31 no Recife. Daqui a pouco, uma novidade nas estradas. Médicos para salvar vidas. O Flamengo perde mais uma e o Bragantino derruba o Corinthians. Brahma Guaraná apresenta Brasileiros Numa Light. Que vida boa, a alma boa, o peito bate. Ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Brahma Guaraná, a vida numa light. Tem um gol que você vai adorar, você quer dar uma olhada? Quero. O Gol Special, o novo lançamento da Volkswagen. Não é, beleza? Olha só esse design. Linhas arredondadas. Confortável, hein? E mais, econômico. Puxa, tá no tamanho ideal pra mim. Gostou, né? Gostei. Mas quanto custa? O preço, você não vai acreditar. É mesmo? Novo Gol Special 1.0. O maior torque da categoria. Por um preço super special. R$ 11.927,00. Pessoal, estamos partindo. Na primeira etapa, nós vamos andar 10 quilômetros por uma antiga trilha indígena. E depois subiremos uma montanha. São 900 metros de escalada íngreme, onde atravessaremos desfiladeiro com esta corda. E desceremos do Grande Penhasco até a caverna, onde passaremos a noite. Alguma pergunta? Nada do mal pra Kaiser antes! Olá! Estou aqui para mostrar o novo pacote da Disney. Inclui ótimas acomodações. Transladas. Brincadeiras. O melhor desse pacote é que ele é igual a mim, bem resistente. Ah, papo, a Maricela! Futebol 98. Oferecimento Cerveja Kaiser. Grenda. Banco Itaú. Brama Guaraná. E Volkswagen. Médicos recém-formados vão salvar vidas nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal está fechando convênios para usar o trabalho dos profissionais da saúde nos primeiros socorros aos acidentados. A Polícia Rodoviária promete que a partir de 1º de janeiro a vida vai ter mais chances nas estradas federais, mesmo com acidentes. Estão sendo compradas 120 caminhões especiais com suspensão a ar, equipadas com colete mobilizador, talas infláveis, colar cervical, ressuscitador, operados não por policiais, mas por profissionais da saúde. O objetivo nosso é buscar o apoio das universidades federais através dos médicos residentes e dos enfermeiros que estão em fase de estágio. Com isso, a Polícia Rodoviária vai ganhar o reforço de quase 500 jovens de jaleco branco, recém-formados em medicina e enfermagem. Tudo depende, nesse momento, do primeiro atendimento e precisa ser feito por quem sabe fazer o primeiro atendimento. Na BR, que liga Brasília as capitais nordestinas, há um trecho de 340 quilômetros sem nenhum recurso médico. Só no ano passado, em estradas federais como esta, foram 8 mil mortos e 66 mil feridos, que num primeiro momento foram atendidos por outros motoristas ou por patrulheiros. Mas a própria Polícia Rodoviária reconhece que noções de primeiros socorros não são suficientes num atendimento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte ou a incapacitação por toda a vida. Um minuto na estrada poderia salvar muitas vidas, com atendimento de qualidade, utilizando a técnica da gente, né? O Brasil vai disputar a fase final do Grand Prix de vôlei feminino. Nesta madrugada, a seleção venceu o Japão e conquistou a vaga. O jogo foi em Xangai, na China. A seleção brasileira já está entre as quatro melhores do mundo. Venceu as japonesas por 3-7 a 0 e vai decidir o título com Rússia, Cuba e China. A fase final começa na próxima sexta-feira em Hong Kong. O Brasil vai tentar repetir as campanhas de 94 e 96, quando foi campeão do Grand Prix. O Corinthians perde pela primeira vez. O Grêmio vence pela primeira vez e o Flamengo perde mais uma vez. É a vez dos gols do Campeonato Brasileiro. O Grêmio marca logo no primeiro minuto. Zé Afonso ajeita para Itaqui. 1 a 0. Itaqui retribui, deixa Zé Afonso na cara do gol. 2 a 0, Grêmio. O Vitória diminui, Agnaldo chuta sem chance para Dan Ray. Final, Grêmio 2, Vitória 1. No Parque Antártica, Palmeiras e Flamengo. A Arce cruza, Cleber escora e Oseias de peito faz 1 a 0, Palmeiras. Logo depois, a Arce parte falta e Oseias marca de cabeça. 2 a 0, Palmeiras. No finzinho do jogo, Fabiano manda para Romário, que faz um golaço. Mas aí já era tarde. O Palmeiras ganha por 2 a 1. O Flamengo não vence a 7 jogos. Em Bragança Paulista, a primeira derrota do Corinthians. Reinaldo faz 1 a 0, Bragantino. É o único gol da partida. Um teste em defesa do consumidor. O Fantástico de amanhã analisa remédios de farmácias de manipulação em 6 capitais brasileiras. O resultado aponta problemas até nas fórmulas dos medicamentos. O Fantástico mostra também uma aula de lamba aeróbica com a nova loura do Tchan. Uma torcida de 190 milhões de pessoas. Onde se fala português, também se torce pelo futebol brasileiro. Polêmica na educação. Será que o comportamento dos pais influi no futuro dos filhos? E o sucesso ao alcance de todos. Gravar um CD não é tão difícil assim. As noites já não são as mesmas. Amanhã, no Fantástico, às 8 da noite. Veja a seguir. Dona Ruth Cardoso passa mal e é internada em Brasília. Viagem ao fundo do mar. Robô localiza a caixa preta do MD-11 da Suicera. Chegou o sorriso herbal, o gostinho de ervas. Protege os seus dentes e a natureza. Sorriso herbal, gostinho de floresta tropical. Você usa, usa a natureza sorri. Sorriso herbal, gostinho de floresta tropical. Você usa, usa a natureza sorri. Sorriso herbal. Protege seu sorriso e a natureza. Sorriso herbal. Oito soldados foram escolhidos para salvar o homem. Um privado perdeu três de seus irmãos e ele tem um ticket de casa. Para achar a coragem. Simon, é o que você tem. Para achar a força. Para achar o caminho de casa. Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Matt Damon, O Resgate do Soldado Ryan. Um filme de Steven Spielberg. 11 de setembro nos cinemas. Center Castilho Casa Show. Um show de variedade. Revestimento extra por R$ 4,99 ou em oito pagamentos iguais. Um show de bom gosto. Janelas de alumínio Jape apenas R$ 73,20. Um show de qualidade. Latex Subplast lata 18 litros branco R$ 56,00. Um show de facilidade. Mais de 20 mil itens em oito pagamentos sem juros. Center Castilho. Um show de ofertas, prazo e qualidade. Para sua casa ficar um show. Lojas abertas neste domingo e segunda-feira. As cenas a seguir podem causar extrema emoção e felicidade súbita. As pessoas de humor duvidoso devem retirar-se da sala. Saiu o terceiro carro da promoção Diário Popular da Sorte. Quem está rindo à toa é Vanessa de Paula Toledo, do Ipiranga, que levou o gol zero quilômetro. E o jornaleiro Delcione da Silva, da Banca do Del de Osasco, ganhou a TV 29. Próximo sorteio, 16 de setembro. São mais três carros zero quilômetro. Quanto mais cupons você mandar, mais chances de ganhar. Diário Popular. A informação de cara nova. O presidente Fernando Henrique adia a reunião com o ministro Pedro Malan para acompanhar os exames de saúde da primeira-dama, Ruth Cardoso. Ela se sentiu mal e foi internada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Dona Ruth Cardoso teve uma arritmia cardíaca, ou seja, o coração dela começou a bater mais acelerado depois de uma sessão de hidroginástica ontem de manhã na piscina do Palácio da Alvorada. Hoje, a arritmia continuou. Dona Ruth, de 67 anos, veio para o Hospital das Forças Armadas, onde passou o dia inteiro fazendo uma série de exames. O presidente Fernando Henrique estava em Macapá e antecipou a volta para Brasília. Da base aérea, ele veio de helicóptero para o hospital. No fim da tarde, o hospital divulgou um boletim médico informando que a arritmia foi revertida com o uso de medicação. O médico particular de Dona Ruth, Dr. Arthur Beltrano Ribeiro, acompanhou tudo de São Paulo por telefone. Ele confirmou que Dona Ruth está bem, que ela vai passar o fim de semana descansando aqui em Brasília e que na terça-feira vai para São Paulo fazer um check-up completo na Escola Paulista de Medicina. Por causa do estado de saúde de Dona Ruth, o presidente Fernando Henrique adiou a reunião que teria hoje, no fim da tarde, com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para discutir a crise financeira internacional. Às sete e meia da noite, Dona Ruth deixou o hospital, acompanhada do presidente Fernando Henrique. O presidente do Banco Central americano admite que a crise dos mercados financeiros pode atingir os Estados Unidos. As declarações de Alan Greenspan foram recebidas como um sinal de que o Banco Central americano pode baixar as taxas de juros para estimular a economia. A medida defendida esta semana pelo ministro Pedro Malan, na reunião com o FMI em Washington, levaria o investidor americano a buscar negócios em outros países, o que poderia beneficiar o Brasil. Dois robôs são a esperança para descobrir as causas do desastre com o MD-11 da Suisse Air, que matou 229 pessoas no Canadá. Robôs mergulhadores com câmeras e sonares localizaram uma das caixas pretas do avião. Por causa do mau tempo, as buscas foram interrompidas antes que a caixa pudesse ser recuperada. Parentes das vítimas levaram flores ao lugar do acidente. Outras informações sobre as vítimas do desabamento do prédio da Igreja Universal do Reino de Deus, que matou 23 pessoas e deixou 467 feridas. O repórter Marcos Losecã está no Ginásio de Esportes de Osasco, onde acontece o velório de algumas vítimas. Aqui no Ginásio Municipal de Esportes de Osasco, estão sendo velados os corpos de sete vítimas. Os parentes e amigos ainda estão inconformados com o que aconteceu. As famílias optaram por este velório coletivo para facilitar a visitação e também os enterros, marcados para amanhã cedo em cemitérios da região central de Osasco. William Bonner. Dos 23 mortos, um ainda não foi identificado. O Jornal Nacional termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira. O Jornal Nacional termina aqui.